E agora? Agora tá perfeito, agora eu consigo te ouvir bem Como que vai bater papo, como é que vai conversar sobre um assunto maravilhoso Sem poder um escutar o outro, não é verdade? Nossa, nem me fala, nem me fala, mas ainda bem que deu tudo certo Estamos o que? Dois minutinhos em cima do horário E o melhor, né, que eu gosto dessas coisas ao vivo Que mostrou ali uma camisa pendurada da hora que eu estava gravando antes de entrar aqui com você Porque, gente, quem tá aqui no digital sabe A gente tá o tempo inteiro fazendo coisas Sempre tem muitos detalhes a serem acertados E a gente sai de uma cena e entra em outra Porque, na verdade, a gente tá num estúdio também, né? É até legal o pessoal ver esse background aqui de tudo que acontece Porque essa é vida real Com certeza, é sinal que é todo mundo igual, né? Exato, exato E o que seria desse nosso tema maravilhoso de hoje Que é a transmutação, a transformação pessoal Sem a gente ter esse contato com a nossa realidade Sem os aspectos que a gente já tá ali no dia a dia vivenciando Porque, olha, Karina, eu falo Muita gente acha que transformação pessoal Você tem que abdicar de tudo Ser um monge É isso mesmo, é isso mesmo Mas não Mas Sejam todos bem-vindos Eu sei que pouco a pouco vão chegar a galera aí O nosso vídeo vai estar no meu canal No canal do Fer E gravado Se você não conseguiu estar agora com a gente Você vai poder assistir mais tarde E não perder esse conteúdo que é maravilhoso Pra quem não me conhece Eu sou Karina de Oliveira Sou terapeuta holística Eu trabalho bastante com ferramentas integrativas da psicanálise E é lógico Que eu ainda estou num caminho de expansão de consciência Transformação pessoal E esse vai ser um assunto delicioso Que hoje a gente vai discutir aqui E se vocês tiverem mais perguntas Fiquem à vontade pra colocar aqui As suas perguntas Tanto no meu como no do Fer E aí, assim No meu ou do Fer Instagram A gente tem o nosso e-mail Na nossa bio Com certeza tem mais informações Sobre como alcançar Os nossos canais E a gente está com o coração aberto, gente E aí, com vocês O nosso amado Fernando Lonan Recebendo daqui, gente Porque agora estamos tendo pessoas Dos nossos dois Das nossas duas páginas Então também vou me apresentar Aliás, que satisfação estar aqui Fazendo essa live em dupla Uma dupla dinâmica Da transformação aqui juntos Eu sou o Fernando Lonan Muitos de vocês já me conhecem Trabalho com espiritualidade Tarólogo Mentor de espiritualidade E claro, também tem todas as informações No meu Arroba Fernando Lonan Que vocês podem também estar seguindo Vamos seguir uns aos outros Vamos todo mundo curtir uns aos outros Porque, gente Assim, de acordo com a lei do Uno Somos todos um Maravilha Então, nessa conexão Eu, a Karina Que ela me chama de Fer Eu chamo ela de K Por quê? Porque já existe essa harmonia Já existe essa conexão Que nós queremos que vocês Que estejam assistindo também Possam sentir essa conexão De entender que Quando nós estamos aqui desse lado Trazendo informações Orientações Assuntos no geral Nós não somos diferentes de vocês É verdade Agora, pessoal Pense Num reencontro Foi dessas duas pessoas Essas duas almas A gente simplesmente se reencontrou De muito tempo Sabe aquela sensação De quando você está muito tempo longe da sua casa E você chega na sua casa E você fala Nossa, eu estou em casa Essa é a sensação A emoção Que eu senti Quando eu conheci o Fernando É verdade Está de volta para a minha casa Então, é uma conexão deliciosa E vocês agora estão sendo testemunhas Dessa relação gostosa Que a gente tem E vamos, então Compartilhar o nosso conhecimento Nossas experiências E é isso, né? Vamos lá O pessoal que for chegando depois Vai estar disponível aqui Que fica disponível no Instagram E depois nos nossos canais também Nas nossas redes Estará disponível para vocês assistirem também E integrar todo esse nosso bate-papo de hoje Que é um bate-papo, né, Ká? Com certeza É um bate-papo Porque quando a gente fala de experiências Principalmente relacionado A transformação pessoal Não é somente um livro Um curso De repente uma mentoria Que consiste nesse processo Tem muito Aquilo que identificamos Como algo que realmente Tenha transformado a nossa vida Momentos cruciais E geralmente Essas transmutações Né, Ká? Acontecem Quando Quando passa o momento De dificuldade Quando tem que tomar Uma grande decisão Na vida Que daqui a pouco Eu vou contar Qual foi a minha Apesar de já fazer Um tempinho Mas é muito válido Ainda falar disso E a gente Às vezes fica pensando Tá, mas Existe um momento certo Qual Como que eu sei Qual é o momento Que a transmutação Está acontecendo Na minha vida A transformação Então fica aí Que a gente vai falar Exatamente disso Com vocês Com certeza Com certeza Então assim Nós Nós preparamos muito Só que não Mas só que sim Exatamente O coração Tá preparado O coração Tá preparado Que é o mais importante Exatamente E aí O que que a gente Combinou Nós ajuntamos Algumas perguntas Sobre como é que A gente Primeiro Nós queríamos conversar Sobre como é que Nós dois entramos Nessa vida De expansão Consciencial E aí Por que não Essa conversa Ser ao vivo E a cores E compartilhar com todos Então a gente Tem uma pergunta Que é bem assim De prima Qual foi o momento Decisivo Da nossa vida Que desencadeou Esse processo De transformação Pessoal De transmutação Mental Que a gente teve Então Que momento Fê Eu deixo você começar Olha Dando as honras Então vamos lá Vamos falar Eu sei Você falou disso agora Eu tinha pensado Uma coisa Mas me veio uma outra Olha só como é que é engraçado Isso na verdade aconteceu Eu devia ter uns 15 15, 16 anos E eu percebi Que eu não me encaixava Em grupo nenhum Na escola Sabe aquela coisa Desde adolescente Que tem o grupinho Dos roqueiros Tem o grupinho Dos CDFs Tem os grupinhos E eu via E eu via que eu não me encaixava E isso Por muitas vezes Até pra quem estiver assistindo Que tem filhos Nessa fase É muito interessante Porque Nessa idade Todos nós já passamos A gente quer fazer parte De um grupo A gente quer ser aceito Quer ser reconhecido Por alguém Como se esse reconhecimento Fosse validar Exatamente Quem nós somos Mas foi quando Graças a toda Essa espiritualidade Aqui Hoje não tá aparecendo Tudo aqui Né Porque quem assiste Meus vídeos Sabe que tem um monte De coisa aqui Mas já tá dando Para um gostinho E foi essa espiritualidade Que eu já Desde muito novo Dentro da espiritualidade Foi quando Trouxe isso Você não precisa De grupos De aceitação Você não precisa Se vestir Se comportar Ou mesmo Mudar a personalidade Simplesmente Para agradar o outro Mas lógico Gente Essa consciência Eu tenho Nos dias atuais Na época Que eu era adolescente Que isso aconteceu Eu me achava estranho Me achava esquisito Me achava sem rumo Me achava perdido Sozinho Solitário E todos os adjetivos Que vem na sequência E foi esse Um dos primeiros momentos Que eu percebi Não Eu Essa transmutação pessoal Aconteceu no que? De entender Que eu posso ser Quem eu quiser Exato Que eu posso ser O que eu sou Eu sou O eu sou Afinal de contas E isso foi Um grande momento Decisivo Que me levou A começar A me transformar Em várias Outras coisas Na minha vida E eu ainda Estou em processo De transformação Como todos Estarão em processo De transformação Aí agora Karina Como foi o seu momento? Então Eu sim Meio que nasci Num berço espiritualista Então O meu contato Com a outra dimensão Desde criança Sempre foi muito claro Muito claro Mas aquele momento Mesmo Que desencadeou Aquela vontade De me transformar De reconhecer Que essa transformação Nada mais é Do que uma mudança De comportamento De reconhecer Que Deus Está dentro da gente Que a gente Tem esse poder Foi quando O Covid Ele deu aquele pico Que todo mundo Teve que ficar em casa E eu, gente Eu sei que muita gente Vai torcer o nariz aí Mas eu abençoo Muito O Covid Eu abençoo Porque ele Abriu as portas Para mim Eu sou Psicanalista Então eu me formei Pela escola Da Cristina Cario De linguagem do corpo E eu me formei Porque ela Abriu o online Ela começou A fazer os cursos Dela online E aí Eu abri E não foi uma janelinha Não Foram porteiras De muito conhecimento Muita informação E eu comecei A descobrir Habilidades Que estava dormindo Dentro de mim Então Eu sou formada Em educação física Sou professora De educação física E Indiretamente Eu era uma terapeuta E aí O que aconteceu Com os ensinamentos Com os ensinamentos Com a psicanálise Com a hipnose E aí Veio Nossa Um monte De terapias holísticas Simplesmente Acordou É como se eu Relembrasse Tudo isso Então Eu comecei A estudar Comecei A ouvir Vários mentores Diferentes O youtube Ficou pequeno Era o dia inteiro Ouvindo palestras E eu colocando Tudo Em prática Porque Não adianta nada A gente não colocar Em prática Aquilo que a gente estuda Porque não vai Transformar nada Né Existe um termo Que eles falam Que é Obesidade Mental Porque você estuda 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 Adquire conhecimento E engorda Né Engorda o seu cérebro Mas não coloca em prática E aí o que acontece Eu comecei A movimentar Toda essa energia De conhecimento E colocar em prática Para a minha vida Para a minha casa Minha família Para ver se funcionava Porque eu sou Uma boa leonina Que gosta de ter As coisas ali Preto no branco Às vezes Né Porque a gente está aí No Não só no mundo Pachamama Nem na maionese astral Mas a gente está Com o pé no chão Então A gente colocou Eu estava colocando Tudo em prática E a minha transformação Começou a mudar E eu vou dar O exemplo Para vocês Eu tinha o cabelo Moicano Eu raspava aqui do lado Tinha só aquela franjona E eu era O macho Da minha casa Eu era Quem decidia Autoritária Né Bem leonina Né Bem Controladora Tinha que ser Tudo do meu jeito E aí O que aconteceu A minha família Se afastava de mim Eu não tinha Como tê-los Perto de mim Por mais que eu os amasse Mas tinha que ser Do meu jeito Então eu era Não que eu era macho Hein gente Eu tinha a minha Energia masculina Um pouquinho Um pouquinho acima Do nível Do equilíbrio Da energia masculina E feminina Para quem não sabe isso Visualiza o yin E o yang Né Exatamente E aí o que acontece Eu comecei a trazer A gentileza Da energia feminina Para fora Comecei a deixar Meu cabelo crescer Comecei a usar A gentileza Na minha voz E conversar Com as minhas filhas A Cris Cairo Ela ensina que Para a mulher Trazer essa feminilidade Né Essa energia feminina A gente tem que piscar Então o que aconteceu Eu comecei a usar Meus Meus lashes E aí eu pedi Para minhas filhas Assim Olha Quando a mãe Tiver naquela Naquele fervo Fala com muito Amor e carinho Porque senão Eu vou perder Né O meu centro Assim Faz assim Mãe Pisca E aí gente Eu comecei a colocar Em prática isso E eu vi aqui Ó Na pele Que é Isso funciona Que essa transformação É um bem E como todos sabem O livro que o Fer Mostrou agora Do Caibalion Ele fala Sobre O semelhante Atrai O semelhante Então a gente Só vai transformar O nosso ambiente A gente não vai transformar Ninguém do nosso lado A gente simplesmente A gente vai atrair A mesma energia Então parece que tudo transforma Que tudo muda Sim Então esse foi o ponto Foi o Covid Que eu comecei a relembrar Porque tem um livro Que depois a gente vai falar sobre isso Nós temos algumas recomendações Que abriu minha mente Que abriu minha mente Sobre Eu sou Deus Você é Deus Não tem nada que é certo Não tem nada que é errado O que tem é o momento Hoje e agora Então o meu momento Hoje e agora Que desencadeou Essa transformação Que hoje eu falo Com o meu peito aberto Eu sou feliz Eu sou a felicidade Foi um momento Que foi triste Para muita gente Mas Como tudo se transforma Tudo evolui Esse momento também Fez isso E é muito interessante Você trazer Sobre a questão do Covid Porque muita gente Não sabe Mas eu sou farmacêutico Na verdade Eu tenho metrado Em gerenciamento da saúde Olha Então assim Eu sou cientista 24 horas por dia Mas eu sou um cientista bruxo Então assim Todo cientista Ele é meio que Não acredita na espiritualidade Eu sou um cientista Que prova a ciência Acreditando na Na espiritualidade Assim como Joseph Murphy Doutor Joseph Murphy Como Tom Campbell Não Lógico que a gente Não estou nem Me comparando com eles Porque os caras São incríveis Mas só para dar uma ideia E foi muito interessante Ter falado aqui Nesse livro Que ele está sempre Aqui na minha mesa Falo muito do Caibalion Porque ele fala Sobre essa questão Do Covid Não somente Na ideia Da doença De uma pandemia Algo do tipo Como a oportunidade É se reinventar Existe uma lei Que chama Lei do ritmo Aqui nesse livro Vou dar um resuminho Básico Que também é chamada Lei do pêndulo Ou seja Nós entramos Num momento Durante a pandemia De grandes acontecimentos Negativos Só que nesse momento Negativo Inúmeras pessoas Que estavam infelizes No seu trabalho Que estavam Numa situação Rotineira Dentro de casa Que estava Insatisfeito Com o corpo Entre vários Outros exemplos Elas aproveitaram Essa oportunidade Do lockdown Onde tudo fechou E ela se reinventou E eu fui Uma dessas pessoas Eu fiz o meu mestrado Durante a pandemia Estava dentro de casa Não tinha pra onde ir Não tinha o que fazer E viria mestre Com certeza Maravilha Ou seja A gente entende Nesse processo De transformação pessoal Principalmente ainda Pegando bem essa base Que isso acontece Não num momento específico Na data X Nós dois aqui Numerólogos Podemos falar Sobre essa questão De data Ano de nascimento E tudo mais Mas a gente vai Muito mais além O momento é o agora O momento Então o hoje De se transformar Pessoalmente E não pensem Nem tentem Fazer essas Big transformações Aquela coisa Que você fala Nossa Eu sou uma outra pessoa Gente É gradativo Porque muitas vezes Esse processo Desanima Porque nós Eu sei Porque eu passei Por isso várias vezes Tenho certeza Que a Ká também De querer transmutar Simplesmente Da noite Para o dia E não Gente O entendimento De que essa Transformação pessoal É um processo Torna O processo Mais leve É isso aí E o problema É quando Fala assim Não Minha vida Tá ruim Eu quero mudar Hoje Aí Que não Você me deu Um exemplo Vai lá Acende uma vela Para Artemis Acende uma vela Para Yansan Conversa com Preto Velho Faz o terço Para Nossa Senhora Faz tudo Que tem que ser feito Querendo transformação Para ontem É isso aí Mas não A transformação Ela vai gradativa E o interessante É que quando Silenciamos A nossa mente Quando entramos Em nosso estado De autoanálise De avaliação De como foi o dia Do que aconteceu Como eu era ontem Eu faço muito Esse exercício Inclusive É um exercício Que eu faço Até aqui Para o pessoal Que funciona Sempre quando Eu vou dormir Ou durante o meu dia Eu passo o dia Lembrando Como que eu era ontem E é inevitável Que você consegue Perceber mudanças Tanto positivas Quanto negativas Tem positiva Continua Como diz Adório Procurando o Nemo Continua A nadar Isso traz A nossa próxima Questão Que é Quais são As suas práticas Diárias Que faz Você se manter Nesse caminho Constante Desse crescimento Pessoal Porque o que a gente Foi ontem É diferente Do que a gente é hoje De verdade A cada minuto Nós somos diferentes Estamos em constante mudança E gente Ter esse entendimento É libertador Porque você não tem Que seguir um conceito Você não tem que seguir Uma idealização Sobre isso Eu e a Karina Antes da live Nós éramos uma pessoa Agora na live Nós já somos outra pessoa E quem está assistindo Também está se tornando Uma outra pessoa Então é maravilhoso Como essa energia acontece Mas eu particularmente Meditação Logicamente Porque silenciar a mente É escutar a voz interior Exato Exato Eu falo porque Eu sou tarólogo Como eu mencionei Então a gente pode Ter um aconselhamento Com cartas Com baralho cigano Com dados Com búzios Enfim Mas a nossa A voz interior Tem muita resposta É verdade E por isso Eu gosto da meditação Outras práticas Que eu faço Eu gosto de parar O momento No meu dia E bater no peito As grandes conquistas Que eu tive Às vezes Parece que isso É uma técnica Meio egocêntrica Mas não Porque muito Das pessoas Terem dificuldade De transformar Internamente Pessoalmente É porque Sempre espera A aprovação do outro Sempre É verdade Pega o outro E fala Nossa Você é incrível Uau Você é fantástico E não Quando você chega No final do seu dia Eu não sou De muita demagogia A Carmen Coisa Porque eu sou Muito prático Na coisa Eu gosto De fazer as coisas Que muito Muito assim Acontecendo mesmo E eu pego Eu deito na cama Eu só fecho meus olhos Eu faço assim Tá Fernando Você foi incrível Pelo que você conquistou hoje Nem que seja Ter pago Uma conta Nem que seja Ter feito Uma comida Que eu gosto de cozinhar Nossa Aquele prato De comida Ficou assim Best of the best Pequenas coisas Aí você vai fazendo Essa prática diária De se autovalorizar Batendo o peito E falar assim Eu sou Não vou falar Aqui a palavra Fazendo aqui Falando essa palavra Mas assim Eu sou bom No que eu faço Quer dizer Olha gente Apareceu uma aluna Aqui no chat Minha aluna De acupuntura Nem lembro De que ano foi Olha que coisa boa Olha que presente Olha que coisa boa Que delícia Então é Você dá uma pessoa Dessa Eu sou um ótimo acupunturista Eu sou maravilhoso Terapeuta floral Eu sou maravilhoso Reikiano Administrador Dona de casa Por que não? Com certeza Essa minha prática De transmutação De transformação pessoal Começa na minha Autovalorização Perfeito E você Maravilha Qual é a sua? Me conta Vamos lá Eu gosto também Claro De fazer minha meditação E eu medito Não só Aqueles minutos Antes de dormir Como assim Que eu me acordo Eu faço caminhadas O exercício físico Também faz parte Das minhas práticas diárias Para a minha Transformação pessoal Porque nós não somos Só o espírito Ou só a nossa essência A gente é esse corpinho Aqui também Então a gente tem que Cuidar desse corpo Eu gosto de fazer O meu caderninho Da gratidão Então eu pego O meu caderno E escrevo Dez itens De que eu sou grata E quando eu vou Fazendo esses itens Hoje É muito mais fácil Para eu enxergar A energia da gratidão Assim Movimentando em volta De mim Mas Quando eu iniciei Essa caminhada Era difícil Eu falo Gente Mas eu sou grata Pelo que? E tem tanta coisa Gente Que a gente Simplesmente Não enxerga O fato De eu ter acordado O fato De eu ter tido A minha noite De trabalhos espirituais Do meus sonhos O fato De eu estar Em pé Nas minhas pernas No meu corpo Eu sou grata Pelo corpo Eu converso Com o meu corpo De manhã Quem viveu faz isso De fazer um scanner De fazer um scanner No corpo Olha Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Até chegar no pé Tá tudo ótimo Exatamente Eu tenho sempre Esse aqui é o meu café Da manhã Gente Eu tomo Meio litro De água Antes de qualquer Refeição Eu abençoo A minha água Eu abençoo A minha comida Tem gente Tem gente que me pergunta O que você pensa Quando você tá lá Porque eu imponho As minhas mãos Assim como requeando As que somos Eu imponho As minhas mãos No meu prato Não importa se eu tô No restaurante Na casa dos amigos Em casa Eu penso que aquela comida Vai trazer um bem Para as minhas células Do corpo E que a satisfação Da minha fome Aquela energia De satisfação Chega para aquelas pessoas Que não têm Naquele momento Mais um motivo De gratidão Para a gente ter É a hora da alimentação Também Sim E é muito interessante Isso que você trouxe Estou entrando aqui Porque é muito Muito bom Isso que você falou Porque é muito fácil A gente ficar reclamando E eu gosto muito Do ato do reclamar Que reclamar É clamar duas vezes Exato Quando você reclama Você está pedindo Mais daquilo E essa ideia De agradecer A gente usa Não é que usa De uma maneira ruim Mas olha ao seu redor Olha a sua volta Tem muita gente Que fala Nossa É uma porcaria De vir pegar trânsito Mas você está Não tem um carro E se tem um trânsito É porque muitas pessoas Ali podem ter carro Exato E aquela pessoa Se a gente analisar Que mora Num lugar desfavorecido Que ela tem que caminhar Durante duas horas Para chegar numa escola Exato Exatamente E mesmo assim Se a gente for Perguntar para essas pessoas Elas também vão encontrar Motivos para agradecer Na verdade Exatamente Eles são os que menos reclamam É verdade E isso é um hábito Né gente É como se fosse um vício É como comer chocolate Chamar um cigarro Se drogar Se televisão Se você trocar Transmutar Transformar Esses hábitos Que te trazem energias negativas Pelos que te trazem energias positivas Aí também vai ter um ponto Da sua transformação Vários pontos Na verdade Exatamente Toda aquela energia negativa Para a energia positiva Apesar dessas energias É serem do mesmo Todo Do mesmo É uma coisa só Graus diferentes Né Eu sempre dou o exemplo Que os haters Do meu canal do YouTube Eu os amo Porque eu sei Que eles também me amam Por mais que eles me odeiem Eu não gosto daquilo Que eu tô falando Porque eu digo assim Vamos supor que aqui tá o amor E aqui tá o ódio Né Que eu não gosto de falar ódio Eu falo que eles me amam Num nível mais baixo Porque é uma coisa só Né É um trem só Então Continuem me amando Com o nível baixo Porque a minha energia amorosa Vai chegar até você E chega E chega Porque nessa transformação pessoal Também Carina Eu aqui Até um detalhe Tá Eu esqueci de pegar relógio Pra ver Porque aqui A gente tem tempo Né Então vai controlando Aí porque eu me empolgo As lives Que eu faço geralmente Tempo a gente entende Eu também não vi Eu sei que a gente tá quase A meia hora Tá bom Entendi Dá pra bater um papinho ainda Né Então nesse processo De transformação pessoal Eu acho muito interessante A gente analisar Essa questão De amor Ódio Densidades Né Que seria o termo mais correto Porque a gente Sempre busca o que? Eu falei anteriormente Da aprovação Aceitação Mas às vezes A gente se perde Também nessa questão Emocional Com essa ideia De que tudo Tem que ser lindo E perfeito Desculpa Risar Assim não Que Não Tem pessoas Eu falo que tem pessoas Gente Não no sentido negativo Tá Porque eu atendo A Karina atende E essas pessoas Saem diferente Depois do atendimento Porque a pessoa Porque a pessoa Entende Que pra ter a vida Perfeita Ou essa transformação Pessoal Ter acontecida Ela tem que abrir A janela dela Do quarto Vim passarinhos Como se fosse A branca de neve Exatamente É isso mesmo Então é A gente consegue Entender detalhes Tão fabulosos Na nossa vida Seja Um detalhe Eu falo porque Eu não sou a pessoa Mais pontual do mundo Não Eu sou E assim Porque eu sigo O meu ritmo E tem gente Que tá assim Tá atrasando O carro Deu um probleminha Não ligou Alguma coisa Ela Que droga Eu vou me atrasar Mas a pessoa Não percebe Que isso pode Estar sendo Um livramento Exatamente Que ela pode Estar escapando De um acidente Que ela pode Estar escapando De um pneu furado Não vamos levar Pro lado extremo Um estresse Sim Com certeza Transformação pessoal Sempre fala Obrigada Por esse livro Eu Olha A moda Não pode pegar Mas sabe qual é O meu lema Eu não estou atrasado Eu vou chegar Na hora que eu tenho Que chegar Exatamente Eu não sigo Que a moda Não pega Que se não Os donos De empresa Vão Vão Vinhando lá Com certeza Fê Vamos aproveitar Então Essa linha Como é que você Lida Com as críticas E julgamentos Ou como que você Lidou Com as pessoas Te criticando Durante Esse processo De transformação Esse processo De mudança Pergunta profunda Essa Porque toque em pontos Muitos Mas é muito importante E eu falo De coração aberto Porque talvez Quem esteja assistindo Também possa estar Sentindo isso Primeiramente Como isso Essas críticas Vinham pra mim Anos atrás Me derrubava Me destruía Eu me senti Uma pessoa Incapacitada Por isso que eu busquei Estudar 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 Dentro da nossa Psicologia mental Que anular A dor do outro É o ato mais falho Que um homem Pode cometer Porque um homem Sabe Como que a dor Do outro é É verdade Mas aí Como que eu Transmutei isso Como que eu Mudei esse meu Aspecto pessoal Antes Eu me ofendia Agora Pega a senha Ai verdade Não gostou De ir Algo Não Está incomodado Com algo Pega a senha E outra coisa A gente Também Tem que se policiar Nesse processo De transformação Pessoal Que aquilo Que incomoda No outro É você ali Exatamente Eu tenho Eu tenho Um dizerzinho Que Eu e as minhas amigas Minha amiga psicóloga Ela faz assim Oh meu bem Que te cutuca É teu O que É o que os Antigo Só lava Nessa Carapuça Serviu E você vai embora E por que Porque a gente Muita assim A gente passa Por momentos ruins Normal A gente está aqui Nessa fase De transformação Pessoal E expansão De consciência Mas A gente A gente Também esquece Que a gente Aponta Dedinho Assim Tem pessoas Que passam Assim De 24 horas São 20 horas Apontando o dedo Aquela roupa Está feia Aquela pessoa É ruim Aquele Falar mal Nossa Aquela pessoa Está mal vestida Aquele carro Está sujo Entre outras coisas Você Está se vendo ali O que você falou De apontar o dedo Tem um Para Apontado E três Exatamente Assim São coisas Talvez Muita gente Aqui na internet Já falou isso Sim Deve ter gente Inclusive Nessa hora Falando disso também Mas por que Que a gente Sempre está Voltando Ao mesmo princípio Porque é base E a base Não se muda A matriz Não tem como mudar Exatamente E é uma coisa Que eu sempre pergunto Questiono a galera Que vem aqui Como boa psicanalista E eu gosto do Jung Que ele é bem espiritualizado Ele diz assim Aquilo que está incomodando No outro Olha E se pergunta Por que Ou o que tem Dentro de mim Que me faz Eu questionar Ou apontar O meu dedo O que que tem De igual lá E aqui Que eu não estou Reconhecendo E eu tenho que reconhecer E me arrumar Me consertar Porque quando eu me conserto Eu sou um imã Desse mundão Desse universo Então se eu estou Atraindo algo Que não me agrada Esse algo Está dentro de mim Que eu preciso conhecer Isso se chama O que faz parte Desse processo De transformação É o autoconhecimento E estamos nós dois Aqui com várias ferramentas Que podem ajudar vocês A se autoconhecer O tarot A numerologia A psicanálise Enfim Terapias No geral Terapias No geral São ferramentas De autoconhecimento Então é assim Tem alguma dúvida A gente vai lá E pergunta Que a gente vai estar Com o coração Abertíssimo Aliás Para quem chegou depois O meu É o Arroba Fernando Lonan NN De navio Que eu acho que está aparecendo aqui Que para mim não aparece Mas deve estar aparecendo E a Ká também Fala no Instagram dela Que para o meu pessoal Também seguir Essa terapeuta Maravilhosa Que todo mundo tem que seguir Que aliás É uma praticante de yoga Maravilhosa Tem uns conhecimentos Bem legais Pode seguir a Karina também Fala o seu aí Para a gente O meu é Arroba Abh Porta Ponto Portal Holístico É Abh Se vocês quiserem saber Depois a fala Isso Chama 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 no direct Chama no direct É isso aí Eu vou contar Só um pedacinho De como que eu agia Com as críticas E julgamentos Eu já estava acostumada Porque faz uns 12 anos atrás Eu parei de beber álcool Da bebida álcool Aconteceu um episódio Na minha vida Que eu simplesmente falei Nunca mais Nem mais uma gota E a partir dali Eu comecei a receber críticas Nossa Ficou chata Não bebe mais E lá 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 Foi para a turminha dos ondos Pachamama Aquelas coisas todas E aí No início Como boa leonina Eu até gostava Porque eu continuava Chamando atenção Só que aí Gente Eu vou falar uma coisa Não pela bebida Lógico Mas a nossa transformação Ela vai acontecendo Como o Fer falou Gradativamente E as pessoas Começam a se afastar Da gente Por Incompatibilidade De energia E não porque Uma está certa E o outro Errado É sempre É sempre No descompatibilidade Exatamente Então tem gente Que fala Ah, você virou as costas Para a pessoa Falar não Se as minhas costas Foi aparecida Foi com muito amor Mas eu mudei Entrar em contato Tentar não Porque quando a gente Tenta A gente nunca acontece Vai em contato Exato Vai lá Faz a sua conexão Com o seu eu divino Que é o seu anjo Que é Deus Mentor Me torce Dá o nome que você quiser Mas quando você está ali No seu cantinho Com você Com a sua conexão Pode ser abraçando Uma árvore Pisando no mato Dando um tibum No rio Ou no mar Não importa Ali vai ser o momento Que você vai ter As suas respostas Ali vai ser o momento Que você vai intuir Com amor Muito amor Tudo aquilo Que você está querendo Almejar O caminho De transformação Que você quer Alcançar Olha que tem aquela técnica Que muita gente Já conhece Que é o roponopono Exato Também que é maravilhoso Para isso Você está ali Está numa situação dessa Que você não sabe Como agir Enfim Gente Sinto muito Por favor Me perdoe Eu te amo Sou grato Exato Quebra as correntes De que Porque a gente Eu adorei o que você falou Porque a gente Cresce Num paradigma Numa crença Limitante Que a gente Tem que dar Explicação Para tudo Exato A gente começa Na escola Tem lá uma pergunta Na prova Justifique Que só resposta Eu vou Justificar o que eu respondi Então a gente Aprende Na nossa vida Que a gente Tem que estar Sempre justificando Por exemplo Recentemente Eu fiz um não Eu dei um não Mas tão gostoso Mas tão Olha Foi o melhor não Que eu dei na minha vida Por quê? Porque a gente Tem a sentição Ao invés da pessoa Falar Vamos sair ali Seja lá Qualquer situação Você fala Ai sabe É que É aniversário Do meu cachorro Eu não posso ir A gente inventa A gente Se condiciona A justificar E tem muitas vezes Que a gente Sem perceber A gente está Justificando E se enrolando Naquela justificativa Que é um negócio Doido Agora Se você Isso Aquilo Não Por quê? Por que não? Por que não? Então tem A resposta Você sabe Que a gente Morar nos Estados Unidos Viu gente? Nós estamos Na Flórida A gente Está nas Américas A gente está Nas Américas Aqui Você sabe Uma coisa Que eu aprendi Com um americano E olha Que não foi Com gente adulta Não Foi com os adolescentes Porque eu tenho Duas filhas E quando essa galerinha Estava em casa E eu fazia Alguma pergunta Um pouquinho mais íntima O adolescente Sempre falava assim I don't want to talk about it Eu não quero falar Sobre isso Ponto Gente O respeito Fazer pro outro Aquilo que a gente Quer pra gente É libertador Assim como esse não Que o Fer falou E aí Já vem uma pergunta Fer Se você tem Um exemplo De uma experiência Que você enfrentou Tipo um obstáculo Que você superou Com glórias e louros Durante essa jornada De transformação Tiveram várias Tiveram várias Tanto que Desde Mesmo Porque assim gente Mesmo eu trabalhando Há anos Anos Com espiritualidade Eu também Ainda tinha bloqueios Que é aquilo que eu falei No começo Aqui pro pessoal Não é porque você Não é porque você Trabalha com tarô Vai em um terreiro Vai numa igreja Enfim Que você já tá blindado Não Pelo contrário Pelo contrário Eu acho que Eu acho que eles falam assim Vamos apertar o botão Tipo Mais três É verdade É verdade Sabe Vamos apertar o botão Mais três Porque vamos dar mais lição Pra essa pessoa evoluir E assim Eu tive vários momentos E há um tempo atrás Mas não Um passado Não tão distante Fui colocado Numa situação Que eu tinha que A pessoa me obrigou Assim ó Você trabalha aqui Eu nunca vou esquecer disso Você trabalha aqui Então você vai ter que ir Pra aquele lugar Que eu estou mandando Viajar Já Pra fazer um trabalho Sem condições de viagem Sem condições de nada Mas aí vem aquela coisa Mas eu preciso desse trabalho Eu preciso desse salário E a mente Aí o ego vem saltitando Com os paradigmas Muda na tua mente E fala É isso mesmo Você tem que fazer Aí eu simplesmente falei Não vou Mas saiu como um mantra Saiu como um mantra Eu escutei trombetas De rosto cantando Eu falei Desse jeito cômico A cara sabe como é Que eu sou Espiritualidade é ser feliz Não é ser chato Com certeza E esse momento Foi um dos que mais Me marcaram Porque eu falei Gente É simples falar não É gostoso Você falar Eu não quero Por quê? Porque eu não sou obrigado Eu não tô com vontade Eu não tô com vontade Eu não quero Eu não quero Sabe E assim Não é mostrando Uma arrogância Uma Como é que se chama Uma prepotência Não gente Porque a sociedade A vida A vida Os paradigmas Ensinaram Ensinaram isso Pra gente Que se você Fala um não Com atitude Nossa Essa pessoa é metida Essa pessoa é arrogante Nossa Olha ele Não aceita nada Aí começa Olha ele Olha ela Sabe Começa Aponta Aí volta Aquilo que a gente Conversou Então assim Eu falo do não Porque eu atendo Eu passei O tanto Assim De pelo menos 80% Dos meus consulentes De tarô e numerologia Que eu atendo 80% deles O problema da vida Se resolve Na hora Que começa a falar Não Pra aquilo que não Quero Exato Exatamente Seja Em aspecto Religioso Seja Dentro de casa De seguir Poxa Quanta gente É infeliz No trabalho Porque não soube Falar não Pro pai Pra mãe Que disse Você vai ter que ser médico Você vai ter que ser advogado É o famoso Você tem que Gente A Karina Me conhece Se tem uma coisa Que muda A minha vibração É o Você tem que Você tem Gente Não me manda Não me manda Não me manda De mim Então assim De maneira geral Nesse processo Porque isso é uma transformação Pessoal Quando você Assume A sua Identidade Exato Temporária Exato Temporária Porque a gente É temporário Aqui né Aliás Vamos falar dela Da Maia Andrade Falar da Maia Andrade Que vive falando Que a gente Nós somos temporariamente Humanos É real Mas enquanto Nós estamos nesse processo Mesmo que temporário É você Assumir a sua identidade E vivê-la Da melhor Maneira possível Doa A quem Doer Essa é a verdade Usar e abusar Da sua essência Saber Por isso que tem que ter O autoconhecimento Você quer saber O caminho da felicidade Seja quem Você realmente É Seja quem Você realmente É Não importa O que a sociedade Está mandando Se você tem Um princípio Se você tem Uma regra Que você acha Que é certa Que está Lógico né Não vai prejudicar Ninguém Vai só trazer Coisas boas E o resto Do mundo Falar o contrário Dane-se Não importa O que importa É aquilo que você Tem aqui No seu coração Na sua essência Porque quando Este corpinho Passar da validade O que vai ficar É simplesmente Essa sua Essência Amorosa Que sabe Qual é o caminho Da sua evolução E sabe quem Realmente é E aí as pessoas Falam assim Mas quem Realmente eu sou E só tem uma Resposta pra você Você é Deus Aliás Jesus Há mais de dois mil Anos atrás Falou isso E tem gente Que ainda não escuta Exato Exato Aquela famosa Frase né Feito a imagem Semelhança E lembrando tá gente Que como aqui a gente Tem pessoas de várias Culturas Enfim Quando a gente fala Deus É na ideia de Deus Como um título É Você pode chamar Deus De Hecate De Oxalá De Buda De Krishna De Brahma Gente Cada um Cada um Sua Cada um Cada um Nós somos parte Do divino Nós não estamos Buscando o divino Exato Não tem como Não tem como Buscar algo Que nós já temos É só o que É como essa Borboleta Que tá aparecendo aí É só Desabrochar Sair desse Cazulo De limitâncias Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Seja você Relacionado A sua religião A sua opção Sexual Independente Seja quem você É Doa quem doer Exato Porque é o seguinte Ninguém é responsável Pela sua felicidade A não ser você mesmo Com certeza Nossa Perfeito Perfeito Vou até fazer uma Propagandinha aqui Tem os meus seguidores Já sabem Os seus Agora vão saber Toda quarta-feira Eu faço uma live De 20 minutinhos Só Sobre a corrente de cura E na hora da meditação Porque a gente se ajunta Né Pra dar energia de cura Eu sempre falo assim Fecha seu olho Né Eu convido vocês A fecharem os seus olhos Olhar pra dentro E enxergar O Deus que você é Entrar em conexão Porque aí você Tira o foco Do mundão E olha Pro seu Mundão E aí eu sempre falo E vou repetir Gente Todas as vezes E aqui essa live Não vai ser diferente Porque eu amo Um poema de Rumi Que fala assim Nós não somos Uma gota no oceano Nós somos O oceano inteiro Dentro da gota Olha que profundo Isso Isso é maravilhoso Isso faz parte Da sua transformação Quando você medita Quando você medita nisso E desabrocha Sai da crisálida E vira borboleta Transmuta É o símbolo Da transformação A borboleta Exato Exato E falando nisso Eu tenho uma pergunta Pra você Tem uma pergunta Boa pra você Que eu acho Que deve ser A dúvida De muitas pessoas Que estão assistindo aqui Que aliás A galera Tá chegando aqui Eu tô amando isso Bem-vindos Todo mundo Bem-vindo Depois vocês Podem assistir O replay disso Dessa live Aqui no Instagram E também Dos nossos canais Lá naquele canal Que a gente Não pode falar Aqui Mas nós temos Os nossos canais Também Que vocês Estão muito Bem-vindos Tanto no meu Que é Escola de Ocultismo Moderno E o seu É o ABH Portal Olímpico Prontinho Momento Merchandise Aqui né Da nossa live Vamos voltar Pra nossa Pra pergunta Que eu tenho Pra você A gente falou Desses aspectos De Crenças De falar um não De Vários outros Assuntos Eu quero saber De você O que você Faz no seu Dia a dia Pra transformar Pessoalmente Num ambiente De dificuldade Primeiro Eu Troco a palavra Dificuldade Pela palavra Desafio Porque a dificuldade O problema Parece que você tem Quilos Em toneladas Nossa Aquilo é de Se arrasta Quando você troca Isso pra desafio Você já dá Uma despertada Falando Eu tenho Uma escolha Eu posso escolher Cair Ficar chorando Ou eu posso escolher Eu aprendi Uma lição E tirei A poeirinha E continuei O meu caminho Então Quando eu já Transmuto Essa dificuldade Não desafio Eu sempre Vou escolher Não fazer mal Pra ninguém Lógico Continuar a minha evolução Eu uso Eu uso diariamente Minutamente Nem sei se existe Esse termo Mas todo Acabou de ser lançado A energia A energia da gratidão Se eu topei O meu dedão Numa pedra Eu vou agradecer Aquela pedra Porque tem uma lição Ali pra eu aprender Gente Nós temos que Colocar a consciência Na nossa respiração Respira fundo E pensa Eu sou Deus Eu tenho meu eu divino Comigo Eu tenho a escolha De xingar Todos os palavrões Que tem no meu dicionário Ou então Sorrir E falar Próximo Né? Próximo Exato Exato Porque na verdade Além de sermos Deuses Né? Aqui Nós somos todos Deuses É muito interessante A gente entender Que nós somos Sagrados Exato E nesse Nesse gancho Maravilhoso Que você deixou É o momento Também da gente Olhar Para dentro de nós E pararmos De dar Poder Ao outro Com certeza Eu na verdade Você me fez essa pergunta Me veio essa outra resposta Com um pouco de belém Mas veio Uma das coisas Mais importantes Que eu percebi Na minha transformação Pessoal Foi quando eu parei De dar poder Aos outros Sobre a minha vida Muito bom Muito bom Porque o outro Não é poderoso Às vezes A gente pensa Há um chefe O patrão A mãe O pai O sacerdote O sacerdote Enfim Ah, ele tem poder Nossa, ele é poderoso Ele faz Manda e desmanda Ninguém Ninguém é poderoso A não ser Com o poder Que damos A esse indivíduo Exatamente Exatamente É isso mesmo Não só o indivíduo Como as consciências As consciências Ou situações Também Você quer saber De uma coisa Que a gente dá muito poder O tempo todo Esse quadradinho Que a gente segura Na mão Chamada celular É A gente dá muito Muito poder A gente dá muito poder Dá poder Principalmente A gente que está aqui No digital Trazendo cursos Trazendo atendimentos Muita gente No digital Entra e fica nessa loucura De números Eu sei porque Eu estava nessa loucura Também E você também A gente até conversou Com certeza Nossa, porque O bom é se tiver Um bilhão O bom é se tiver Cinco mil E gente Aquilo é número E aí você Começa a virar Um exemplo Daquela ferramenta Muito boa Eu tive um professor Numa das faculdades Que eu fiz Que eu não concluí Porque eu não gostei Mas esse professor Me disse Disse pra nós Uma coisa muito boa Na época Que o celular Ainda estava Ganhando forma Ele disse Isso é uma ferramenta Maravilhosa Que a quem sabe usar Exato Exato Uma coisa Que eu transmutei Porque a gente Está com o celular O tempo todo Na mão É Eu não ser escrava dele E saber que ele é Só o meu instrumento De trabalho Igual uma pessoa Usa Um martelo Uma régua Uma máquina É a mesma coisa Exatamente E eu abençoo Gente Porque ele é Uma ferramenta Pra Que todo esse conhecimento Que eu tenho Que eu estou colocando Pra fora A gente compartilha Então ele é Uma ferramenta Pra que a nossa Mensagem Chega pras outras Pessoas Tanto que nós Estamos em outro País Exato A gente mora Em duas horas De diferença De duas horas Três horas De diferença Estamos aqui juntos Ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Estamos juntos De vocês Que estão assistindo Então é uma ferramenta Maravilhosa O que não pode Nessa questão De ficar dependente Essa é a palavra Que eu estava buscando Essa dependência Seja do celular Seja de aprovações Seja do seu chefe Olhar pra você E ver que você É um funcionário Incrível Vamos Eliminar As aprovações Olha uma hashtag Hashtag Sem aprovação É Com certeza Sem aprovação A gente não precisa De aprovação De ninguém Pra nada A transformação Pessoal Ao meu ver Eu acredito Que na sua visão Também É Não precisar De aprovações Com certeza Com certeza Somos divinos Somos divinos E um divino Ninguém fica buscando A aprovação de Deus Né Não Não Gente O mundão Que está aqui Na nossa frente É um espelho Enorme E aí você Olha Se você está gostando Abençoa Continua No seu caminho Compartilha Né Porque o que é bom A gente tem que compartilhar Ensinar Exato Exato Porque quando a gente ensina A lição fica mais grudada na gente Agora Se você não está gostando Do que você está vendo Você tem que olhar mais Exato Você me fez até pensar Porque eu estou aqui trazendo Né A gente está batendo um papo aqui Sem script Né Que eu adoro isso Está rolando aqui É muito interessante Porque a gente está ensinando Coisas que fizeram sentido Na nossa vida Através de anos de estudos Que nós temos Mas eu falando Essas coisas Para o pessoal Que está assistindo Eu vou lembrando De coisas Eu estou tendo insights Aqui nesse exato momento Do que Nossa Nossa É verdade Esse lonã Não existe mais Eu estou aqui E tem várias chaves Caindo E olha Que eu estou aqui Falando com vocês É uma delícia A gente olha Se joga de cabeça Na transformação pessoal Que essa É uma das respostas Para ser feliz Pelo menos É isso aí Bora escrever Esses insights Porque a gente vai voltar Para fazer esse bate-papo De novo E se vocês tiverem Alguma pergunta Ou sugestão Sobre qualquer assunto Coloca aí para a gente Também Que a gente vai Pode mandar Pode mandar para a Karina No abh.portalholístico Ou no arroba Fernando Lonan Também Vamos responder juntos Vamos discutir juntos Sobre aquilo que você tem dúvida Aquilo que você deseja E claro Estamos aceitando sugestões Para o próximo tema Porque gente Essa não é a primeira live não Que a gente está fazendo A gente não falou isso É a primeira live A gente não falou Nossa primeira live É a primeira live Que nós está juntos É a primeira live Que estamos aqui juntos Para vocês Porque o nosso processo É muito parecido Cada um na sua história Mas nós temos momentos Muito semelhantes na vida Por isso que nos unimos E nos redescobrimos E isso gente Às vezes pode parecer Nossa não tem uma apostila Não tem um slide Mas o que a gente Já aprendeu De escutar histórias De outras pessoas Que deram muito certo Na vida É exatamente Essa nossa gratidão Para passar Na verdade é uma gratidão Que a gente tem Aqui para todos vocês Somos gratos Por ter a oportunidade De também falar para vocês Gente Vai que dá certo Vai que dá E é só Qualquer Pedrinha no seu caminho Lembra que foi o meu exemplo É um processo De aprendizagem É um processo De evolução De lembrar Que você tem Aquela missão De ser feliz Você tem A missão De evoluir Ser cada vez melhor A cada minuto Como o Fer falou E que ontem Você foi uma pessoa Hoje você é outra Exato Não é verdade? Exato A gente já está aqui Um pouquinho mais De uma hora Fer Vamos passar para a galera Rapidinho Alguma recomendação Que a gente dá Para a galera começar Rápido Rápido Vamos lá gente Como eu falei para vocês O Caibalion É um livro Que eu super recomendo E aliás No meu canal Acho que pode falar Pode, não pode No meu canal Do Youtube Escola de Ocultismo Moderno Eu já tenho A primeira temporada Todinha explicativa Desse livro Porque ele tem Uma linguagem difícil Mais complicada Para quem está começando Então eu já tenho A primeira temporada Com 26 aulas Disponível Para quem quiser acessar Outro livro Que eu trouxe aqui Tem dois Na verdade Que eu gosto muito O Despertar da Consciência Lógico Lógico Pega aí Que o seu está mais fácil Do Neville Godard Que é maravilhoso Maravilhoso Esse livro Gente Para quem tem Um background De igrejas evangélicas Cristãs Também Cristãs E Neville Ele explica A parte metafísica Da Bíblia Passagens Que muitas pessoas Fazem a sua Interpretação literal Ele explica Para a gente Qual é a maneira Metafísica Mais espiritualizada De todos os pontos De todas as palavras E termos Que tem na Bíblia E aí ele explica E o nome Já é bem O Despertar da Consciência Ele ajuda a gente Nesse caminho Da transformação Exatamente E tem um também Do doutor Joseph Murphy Que é o Poder Do Subconsciente E é um livro Que eu gosto Porque Joseph Murphy Como eu Amigos farmacêuticos E ele traz Um lado mais científico Também disso Para quem ainda tem Algumas restrições Sobre essa questão espiritual O doutor Joseph Murphy Ele é fantástico Nessa teoria E o último Que eu trago Que é Aqui O Manual do Alquimista Moderno O Manual do Alquimista Moderno Da Maia Andrade Que já mencionamos aqui Do Temporariamente Humana Eu trago esse livro Gente Não é só porque Eu amo a Maia E eu amo a equipe Do Temporariamente Humana Não é só por isso Mas ele tem uma linguagem Fantástica Para quem está começando Nesse processo De expansão De consciência Exato Se vocês entenderam Aquilo que a gente Está conversando aqui Esse livro É como se a gente Estivesse conversando Com ela Dessa mesma Exatamente Não é pequeno não Para quem gostar de ler Sem preguiça de leitura Como diz uma tia Minha conhecimento Não ocupa espaço De jeito nenhum E eu vou continuar Com os meus Além desses Eu gosto desse aqui também É o livro de Mirdar Que ele fala Sobre os princípios Do Caibalion De uma maneira Mais romântica Uma história Exato E é uma história Deliciosa E todas as leis Do Caibalion Estão aqui Gente Todos esses livros São recomendados Pela nossa mentora Maiandrade A gente está fazendo Uma mentoria Maravilhosa Tem o livro Dos deuses Esse aqui é o manual Da escola dos deuses Mas tem um livrão Que está por ali Eu não sei onde ele está Mas a escola dos deuses Gente A escola dos deuses Nós somos deuses E esse aqui É lógico que eu tenho vários Mas esse aqui É o Conversando com Deus Maravilhoso O que é o divino O que é o divino Que está dentro de nós E se você não tem tempo de ler Eu tenho em audiobook No meu canal Do YouTube Lá no ABH Portal Holístico Os três livros Então se você Não tem tempo de ler Então enquanto você está fazendo Sua corridinha Ou você está dirigindo Você pode ouvir o livro Está lá indo trabalhar Pegou o pulzão cheio Pegou o trânsito Está lá em pé Mas está escutando Palavras que podem te ajudar A transformar a sua realidade Até sobrando esse engajamento Como o Neville Goddard fala Mude dentro Que o seu reflexo exterior Também mudará É isso mesmo É isso mesmo E eu acho que essa frase Foi o nosso ponto Para a próxima live Eu também Eu acho O que você acha O que você acha Gente O pessoal talvez Não esteja acreditando Não tem script A gente tem aqui Dois canais divinos Porque nós somos divinos Como todos vocês Abertos Recebendo Trazendo informação Junto com o nosso conhecimento Adquirido também Em anos de estudo Mas estamos aqui Abertos Porque todos Merecem a expansão De consciência Não é processo seletivo É verdade Espiritualidade Conexão divina É para todos Todo o que merece É isso aí É isso aí gente Foi um prazer imenso Primeira de muitas Primeira de muita gente Já deu certo no pessoal Se encontrando Batendo papo Mas aqui na live Aconteceu assim Foi muito bom Aconteceu Só foi Queremos agradecer A presença de todos vocês Se você está assistindo depois No replay E gostou Compartilha Compartilha Porque tem muita coisa boa Nós somos como vocês E se você está aqui Foi porque a gente se atraiu E se a gente se atraiu É porque a gente Com certeza Tem algo em comum Nessa nossa caminhada Nossa jornada de evolução Exato E como diz novamente Além do um Somos todos um Estamos juntos Com um único propósito Conexão espiritual E termos felizes A cada dia mais É isso aí Que delícia Gratidão 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 Um beijo para todos vocês Um beijo cá E nos vemos muito em breve Aqui no Instagram Com todos vocês Beijos pessoal Fiquem na paz E até a próxima Tchau Tchau